Eu saí para procurar ir com o pé de fruteira, cair no fruto, para observar se tinha algum animal comendo com o propósito de adquirir o alimento. Esse é o segundo episódio, eu estou simulando aqui uma pessoa perdida aqui na floresta amazônica. Então eu improviso aqui esse abrigo. Quando você se encontrar perdido, três necessidades de urgência você precisa prover. Primeiramente o abrigo, segundo a água, a água está logo aqui e terceiro o alimento. Então eu saí e encontrei um pé de fruteira, observei, me escondi, me camuflei, fiquei observando e veio cutia. Então agora o desafio é como eu vou pegar. Então eu idealizei o seguinte, eu vou fazer umas armadilhas, eu vou improvisar algo que eu acredito que funcione e vou usar também a técnica do laço. E eu vou ver o que é que nós podemos prover, mas isso para amanhã, porque agora de urgência eu não tenho certeza que eu vou conseguir fazer o fogo, porque está tudo molhado, mas o fogo ele é muito importante. Além dele melhorar o nosso astral, ele dá uma certa confiança, ele serve para explantar os mosquitos, como também para afastar os predadores. Então vou correr contra o tempo, já está quase noite, são as últimas horas do dia, está começando a chover e essa é a realidade. Mas eu conseguindo o fogo, eu vou estar tranquilo amanhã ou outro dia e eu vou conseguir o alimento que eu preciso. Pessoal, não dá mais tempo eu fazer fogo. Muita coisa para fazer, por pouco tempo, hoje eu já provi, o palmito já saiu. É o que de imediato é mais fácil você encontrar. Isso aqui vai me fornecer algumas energias. E eu, veja só, a maneira mais deficiente, se fazer fogo sem isqueiro, eu consegui encontrar um pau seco. Tirei a parte de dentro do pau seco, desse tipo miúdo, só tem esse pau. Ele não é daqueles pau bem, é meio fofo, mas está seco. Encontrei também esse pau aqui, e aqui na lateral, você coloca essa fenda que é para entrar o ar, para possibilitar. Então, você coloca o pau dentro dessa fenda, apoia e olha, até aqui dentro ficar braço. Olha só, você começa a fazer, você percebe que começa a esquentar. Só que quando isso aqui virar brasa, Eu preciso de encontrar alguma coisa seca, um rinho de passarinho, por baixo de alguma árvore caída seca, deve ter alguém naquelas entre casca da madeira seca. Alguma coisa desse tipo eu preciso encontrar, como não há tempo mais hoje, eu não posso fazer mais nada hoje, mas com certeza que vou ter uma noite o mínimo confortável com esse cobertor de palha que eu improvisei. E a cama aqui me oferece um certo conforto, então é isso aí, é o melhor que você pode fazer. Aqui na selva, não tem algo melhor do que isso. Aqui na selva, já amanheceu o dia, passou a noite serenando, só que essa parte aqui, pegou um pouco porque escorregou por aqui, não pegou mais parte do meio aqui nenhum, é, molhou. Então, é, tá aí como ontem, nós vimos, eu encontrei uma fruteira, um pé de najá caindo, então eu percebi que tinha uma cutia comendo, via cutia comendo, e eu tive a ideia é o seguinte, eu vou pra lá agora, eu vou fazer um circo, vou colocar as coisas ali embaixo mesmo, pra que ela não cisne, colocar, fazer um circo assim, dificultando a passagem dela, eu vou deixar em duas portas, duas entradas, vou fazer um laço, vou fazer um laço, e outra vou fazer um espir, tipo geral, você vai ver, tá, que eu vou lhe mostrar, só que antes, eu já tenho que prover fogo. O fogo é muito importante, para espantar os animais, nas feras, né, algum predador, ou também, pra aquecer a noite, e pra espantar os mosquitos. Como eu não fiz ontem, vou fazer hoje, cuidar mais rápido do dia possível, o dia está amanhecendo, eu já providenciei, isso aqui é um ninho, é, é, você, ao procurar nas árvores, você vai ver, ao encontrar um ninho desse, ele sempre faz, os pássaros sempre faz, da parte contrária da chuva, amparado por algum, os pássaros não sabem, eu encontrei esse aqui, está enxutinho, então vai me ajudar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, dá muito trabalho, dá muito trabalho, já está apenas começando, os galhos estão ainda muito molhados, eu preciso desligar a cama e correr atrás, para não apagar. O fogo está feito, mas já é o que, já é umas nove horas da manhã, deu mais trabalho do que, deu mais trabalho para fazer, do que o abrigo, e agora não dá mais tempo, eu estou suado, viu, agora não dá mais tempo, eu ir esperar o animal, como você sabe, ontem eu fui, e me escondi lá, e filmei uma cutia, então eu estou indo para lá agora, vou fazer, para o cercado, e vou esperar para a tarde, a tarde acredito que os animais vão aparecer lá, essas cutias vão aparecer lá, e eu pego elas, geralmente as cutias, elas vêm para a comida de manhã, das cinco horas, seis horas da manhã, até as oito, agora deve acertar muito tarde para mim, e das quatro horas, até as seis horas da tarde, então eu vou lá agora, vou preparar e vou...